Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. E o que eu quero dizer? Ele veste em uma rétrica. Ele vai ficar em uma asuna. Ele vai ficar em uma área.